Esse caminhão que ficou com a cabine completamente destruída é o veículo que teria perdido os freios e causado o engavetamento. A todo instante, ambulâncias do corpo de bombeiros e da concessionária faziam o resgate das vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três caminhões e vários carros de passeio se envolveram no acidente. Essa mulher chegou desesperada à procura do marido que estava numa caminhonete. Ele conseguiu um sinal de um telefone emprestado e me ligou avisando. Não sei aonde que ele conseguiu esse sinal, porque até agora o meu celular não pegou. Do jeito que ele explicou, que ele falou que estava aqui, ele estava muito abalado. Esse vídeo foi gravado logo depois do acidente. Esse carro foi o último a ser atingido pela carreta desgovernada. Quando eu vi o caminhão vindo de lá para cá, patrolando em cima dos outros carros, até imaginei que quando ele bateu naquela caçamba, que segura a maior pancada, eu achei que ele ia ficar por lá. Mas aí, devido à velocidade do caminhão, ele conseguiu me atingir. Eu ainda desloquei mais ou menos uns dois metros para trás com a pancada ainda. Dezenas de militares dos bombeiros e funcionários da concessionária trabalharam no resgate. A imagem é impressionante. A rodovia não tem previsão para ser liberada, já que é preciso ser feita a perícia e a remoção dos veículos. Foi preciso usar desencarcerador para retirar as vítimas das ferragens. Três pessoas morreram na hora, dois adultos e uma criança. Estávamos com 24 militares lá. Então, isso fez com que o atendimento fosse de uma forma rápida. Foram várias equipes trazendo, mas algumas foram graves, outras já foram até liberadas aqui pelo EANA, já só estava com algumas dores, já fizeram os exames e já foram liberados. Nove feridos foram encaminhados para o EANA, duas crianças para a UPA pediátrica de Anápolis e três pessoas para o Hospital de Pirinópolis. O IML recolheu os corpos e a perícia foi realizada no local. A Polícia Rodoviária Federal quer apurar o motivo do acidente, se foi falha nos freios ou sinalização insuficiente, já que a concessionária que administra a rodovia estava com obras no trecho, inclusive com sistema pareciga. A rodovia está em obras e o local está sinalizado, porém a gente vai avaliar essa questão da sinalização, se está pertinente com o tipo do local.